Toda semana a putinha que é pirocada Toda semana a putinha que é pirocada Tu tá mal acostumada, tá mal acostumada O Piscinho Oeste Car 061 e de Lucas Live Toda semana a putinha que é pirocada Toda semana a putinha que é pirocada Tu tá mal acostumada, tá mal acostumada O Piscinho Oeste Car 061 e de Lucas Live Toda semana a putinha que é pirocada Tu tá mal acostumada, tá mal acostumada Tu sai do baile doidona e vai direto lá pra casa Tu sai do baile doidona e vai direto lá pra casa Toda semana a putinha que é pirocada Fudinha não te mete a porrada Toda semana a putinha que é pirocada Tu sai do baile doidona e vai direto lá pra casa Toda semana a putinha que é pirocada Fudinha não te mete a porrada Toda semana a putinha que é pirocada Eu gostei, eu não toquei meus sapatos